Por que tá louca, 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 louca pra beijar? Não tem compromisso, ela só quer saberificar Por que tá louca, 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 louca pra beijar? Não tem compromisso, ela só quer saberificar Bota pra cima, galera! Ela chega, ela dança, se diverte a noite inteira Ela agita, ela curte, ama lá na sertaneja Ela sai com as amigas, louca, louca, louca pra beijar Não tem compromisso, ela só quer saberificar Quando chega na balada, ela é top de linha Todo mundo para e olha, pira nessa brisevia Salto alto, maquiagem, seu perfume exalando Tá todo mundo cometendo Por que tá louca, 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 louca pra beijar? Não tem compromisso, ela só quer saberificar Por que tá louca, 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 louca pra beijar? Não tem compromisso, ela só quer saberificar E quando chega na balada, ela é top de linha Todo mundo para e olha, pira nessa brisevia Salto alto, maquiagem, seu perfume exalando Tá todo mundo cometendo Por que tá louca, 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 louca pra beijar? Não tem compromisso, ela só quer saberificar Por que tá louca, 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 louca pra beijar? Não tem compromisso, ela só quer saberificar Por que tá louca, 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 louca pra beijar? Não tem compromisso, ela só quer saberificar Por que tá louca, 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 louca pra beijar? Não tem compromisso, ela só quer saberificar Não tem compromisso, ela só quer saberificar